Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje da inauguração de uma unidade de pronto atendimento 24 horas em São Bernardo do Campo. A repórter Daniela Almeida está na cidade e tem outras informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A unidade de pronto atendimento de São Bernardo do Campo é a oitava inaugurada neste município. E vão ser inauguradas simultaneamente hoje pela manhã outras duas unidades em dois municípios brasileiros, Porto Seguro, na Bahia, e também Recanto das Emas, no Distrito Federal. Esta unidade onde eu estou agora chama-se Alves Dias Assunção e vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana, para atender cerca de 350 pessoas por dia. Aqui vão ser atendidas pessoas que estão com baixa e média complexidade na questão de urgência e emergência. E também esta UPA tem sala de observação, como esta pediátrica, que está decorada e tem todos os equipamentos voltados ao público infantil. E aqui na frente nós temos uma sala de observação para adultos. Aqui ao lado existe uma outra sala com equipamentos de UTI, de unidades de terapia intensiva, para estabilizar pacientes graves que vão ser encaminhados para hospitais de referência. Lá fora vai servir como base para ambulâncias do SAMU o serviço de atendimento móvel de urgência, chamado pelo telefone 192. Os pacientes e os acompanhantes vão ser recepcionados em uma área que tem até brinquedoteca para distrair crianças enquanto elas esperam pelo atendimento. A inauguração está prevista para as 11 horas da manhã com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração das unidades de pronto atendimento em São Bernardo do Campo, Porto Seguro e no Distrito Federal. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.